A loja Santiago Home Center faz seus 8 anos de sucesso, mas quem ganha o presente é você cliente e amigo da loja. São ofertas imperdíveis de pisos, revestimentos e porcelanatos das melhores marcas. Modelos incríveis, cores diferenciados e exclusivos. Pisos a partir de R$ 29,90. E a cada 10 metros de piso comprado, você ganha um pacote de argamaço AC2. E tem muito mais! Então fica ligado que a partir de R$ 100,00 em compras aqui na loja, você participa de um sorteio no valor de R$ 1.000,00 em compras aqui na loja. Vou repetir para você aí de casa, nas compras a partir de R$ 100,00, você começa a participar de um sorteio de R$ 1.000,00 em compras aqui na loja Santiago Home Center. E você, está gostando? Então venha conferir, porque é só nesse final de semana. Então, você não pode perder tempo, porque você sabe, né? Oferta boa acaba rápido. Pensou em reformar? Pensou o Santiago Home Center. Estamos localizados na Avenida Vitorino Freire, em frente à Equatorial Energia. Tchau, tchau, tchau.